Bem, é isso gente, está com um pouquinho de atraso aí, tivemos um pouco de imprevisto, mas vamos lá. Vamos iniciar o nosso jogo aqui. Bem, já falei que esse daqui é um jogo indie lançado em 2010 para Xbox 360. Inclusive, tem um filme falando desse jogo aqui. Calma aí que agora é o controle que não está indo. Foi. Beleza, agora vamos iniciar. Primeira Live é sempre assim, cheio dos problemas. Então vamos iniciar. Como eu falei, isso daqui, vamos iniciar o jogo. Na primeira fase, a primeira fase é tipo um tutorial, né, explicando você. E o legal é isso, que ele sempre, depois de cada jogada, ele tem um, tipo, um replay. Essa primeira fase aqui é aquela fase de bônus. Aqui já começa. E já começa a passar raiva. Oh, joguinho do pão. Pego, cara. Espera aí, galera. Deixa eu respirar um pouquinho aqui. Vai para aqui na câmera de novo. Agora vocês estão vendo tudo o que não se pode fazer com o Super Mickey Boy, olha. O Super Mickey Boy. Tô louco, velho. O. Calma, deixa eu respirar um pouco aqui, vamos lá, eu falo, esse joguinho aqui é do cão, que vai ficar no dia da mãe, uma hora de live de como pular um abismo no Super Meatball, olha só a quantidade de bichinho que eu matei, é incrível isso, então vamos lá, e agora aqui tem o Dark World, olha, é legal por causa disso daqui, está vendo, tem algumas fases que ela tem o Dark World, que é uma espécie de outro mundo aqui no Super Meatball, então está vendo, essa daqui é a primeira fase, só que com um bônus de dificuldade, como se esse jogo aqui já não fosse fácil, Eeeeh 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 Vamos falar um pouco do e-pin controle, bem o e-pin controle aqui ó, se vocês verem, ele tem o botão aqui atrás, que o botão de corrida fica aqui atrás, ele tem aqui ó, os dois gatilhos, L e R, tem os quatro botões aqui, daí ele tem um analógico só e o outro, o outro aqui do lado aqui serve como um mouse, sabe, é legal que ele tem umas vibraçãozinha aqui no controle. Falar para você que é confortável esse controle, que não é não, é um pouquinho desconfortável, mas é coisa de costume, o desafio desse jogo é justamente jogar esse joguinho aqui, que já é um joguinho do cão já, com esse controle que é mais do cão ainda. É paciência galera, é só ter paciência. É uma coisa que eu não tenho, velho. Dá um desespero quando você começa a jogar esses negócios aqui. Passou nenhuma agulha agora ali passando pelo outro lado do coisinho. Pelo lado das duas serras ali. Nossa. Olha, eu vou avisando. Essa fase aqui eu não consegui passar. Consegui passar com seis aqui, velho. Ai, que da hora. E matei quantos bichinhos só? Matei o quê? Matei três bichinhos ali só, galera. Que da hora. Dois bichinhos só. E aí, como é que está o áudio aí, galera? Está dando para ouvir eu falando? Está dando para ver as coisas aí? O joguinho do cão. Beleza. Deixa eu sentar na posição aqui. Posição séria. É legal que tem umas animaçãozinhas quando você passa aqui. Opa. 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 Foi isso? Nossa. Olha, isso aí foi cagado. Sério, eu não queria fazer isso. Opa. Opa. Dá até vontade de salvar isso. Ah, eu passei o Dark World, galera. Dá pra mim vir pro Light World. Vamos pro Light World, porque o negócio aqui tá... Tá trash. Que da hora. Ó, isso que eu achei legal desse jogo ali faz bastante referência àqueles joguinhos bem clássicos mesmo, sabe? De Game Boy e tudo. Joguinho é legal pra caramba. E dá pra sair na Steam aí o Super Meat Boy Forever. E daí, assim que sair, eu vou, se o tempo ajudar, né? Eu vou conseguir pra vocês e a gente faz uma gameplay aqui também. Nossa. Muito demais. Véi, eu falo. É só você ter paciência com o meu jogo. É isso. Ah, naquele jovinho ali tem coisa. Então, vamos lá. Paramos no terceiro, né? Vamos pro quarto aqui. Nossa senhora, cara pancada com o bichinho da armada. A mulherzinha dele ali, cara. Ressi! Nossos! 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 Aqui eu tenho três vidas. Vamos ver se eu não tome. Ah, é o mesmo jogo? Cara, esse joguinho aqui é muito gostoso Você passa raiva Mas é uma terapia Eu não consegui Aqui eu já tinha passado Não, não tinha não Não, não tinha pegado a pular Não, não tinha pegado a pular Ah, legal Olha, esse daqui é o primeiro mundo Então as fazinhas Tirando aquela fazinha que eu matei uns 300 Com o Mcfly ali Depois vem o segundo mundo Tem um chefe aqui É legal porque é que nem um Cuphead, sabe? Você vai jogando e você vai pegando o jeito do jogo Então, tipo, você faz uma cagada Depois você corrige essa cagada Depois você corrige essa cagada de novo E assim, o jogo é uma sucessão de cagadas Agora você vai ter no braço Eu não estou apanhando o jogo Pergunto, o que que essa moezinha faz pra se meter nesses lugares? Olha isso Ah, tem um buraco ali Pra mim ir no próximo mundo Ah, deixa eu voltar nessa fase Calma que logo, logo começa sozinha Daí vocês vão ver Eu apanhando Eu sei que é isso que vocês conseguem ver Então, daqui a pouco começa a fase Essas daqui são tipo fases de tutorial, sabe? Você pegar o esquema do jogo Pode ver que tá facinho o negócio Esse jogo aqui não é... Esse jogo aqui que nem o trailer do He-Man Mostra uma sopinha pra você E depois vem com a cagada na orinha E aí E aí E aí E aí E aí Pensa até que eu sou bom nesse jogo aqui, tá bom, né? O cara matou um passarinho ali, foi isso mesmo que eu vi? Espera, Dario, ó. Matou mesmo, cara, matou o coelhinho ali agora. Olha, tá vendo? Já começou, já, ó. Calma aí, deixa eu ver o que o coelhinho escreveu aqui. Só pra descontrair o que é. Cara, eu não vi esse comercial ainda, já. Depois eu vou dar uma pesquisada nesse comercial aí. Vamos lá. Nossa. Uh, agora começou o negócio. Calma aí. Tchau. 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 Calma aí, calma aí, calma aí. Nossa, merece até um replay, calma aí. Puta que esquiada do... Se eu falo que esse jogo é loucão, você tem que esperar o negócio de derreter para passar. Olha que nem tomate. Nossa, espera, velho! Espera velho, nossa. Oh joguinho cara da mãe. Isso porque nós estamos na fase mais fácil. Nossa. Vamos ver quantos bichinhos eu matei ali. Ah, uns pares desses. Diminuir bem a população de meat boy ali. Finalmente vamos para o primeiro chefe. Que jogo louco. Esse jogo aqui o mais legal é que é louco. Completamente sem noção. Vamos lá. Uh, já começou aqui. Maquetes e arte. Tá vendo? É os esquilinhos. Os esquilinhos chegam ali e destrói. Presta atenção nos esquilinhos ali embaixo. Olha lá. Tá vendo os esquilinhos lá em cima? Olha lá. Vamos 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 lá. O olho aqui tá pegando fogo. Daqui a pouco eu vou ter que pegar meu óculos. Vamos lá. 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 De um de wiki boi aqui É isso que é bom. Minha esposa acabou de trazer o óculos aqui. Vou colocar o óculos aqui. Obrigado, meu anjo. Agora vai, hein. Era o óculos, galera. Eu tava jogando mal por causa do óculos. Tá bom, meu. Nossa, velho. No final, cara. Vai, 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 vai. Nossa. O que foi, viu? Varreu. Nossa, cara. Não dá tempo pra você coçar o olho, cara. Se você coçou o olho, já era. Isso foi que é só você desviar, né, cara? Não. Só que tá um noob. É só você desviar o negócio. Os esquilinhos estão todos se matando ali pra ajudar. Eu não consigo nem me manter vivo. Aí. Aí. Uh-huh! É isso aí, brother, eu já passei isso na pele, já, cara. Falar nisso, eu quero agradecer ao Thiago também, por a iluminação aqui, que está aqui na minha cara, que é contribuição do nosso amigo Thiago. Agradecer a todos vocês por estarem na live aqui, nossa galera, valeu mesmo. Eu falo, esse jogo é louco, é completamente insano esse jogo. E agora começamos o segundo mundo, vocês podem ver que eu joguei até aqui, é porque eu joguei bastante esse jogo aqui no 360, vai nessa. Mas aqui no Steam eu joguei pouco, tá vendo? Até essa fase aqui, até a sétima eu joguei, a partir da sétima vai ser novidade para mim, então nós vamos conhecer a fase juntos. E lá, vamos nós. Uhul! Comemorei, hein? Feito demais. Vocês perceberam que aquilo ali que está caindo é seringa, né? Tudo isso daqui que está... Tipo, o cara cai num poço de seringa, velho. Igual eu caí agora, foi só para mostrar para o filho o que que era. Tá bom. Gente, eu não bati na seringa. Eu estou tentando passar do outro lado, mas eu tenho quase certeza que a mocinha está desse lado. O que é isso? O que é isso? Eu errei agora, só para a cabeça, né, Dario? Por aqui fica fazendo aquele zigue-zague, você pode fazer isso daqui. O que é isso? Isso! Eu não sabia que aquela boquinha está lá do outro lado. O que é isso? O que é isso? Não, eu não sabia que a boquinha está lá do outro lado. O que é isso? O que é isso? E aí, o Cezão entrou aí também. E aí, Cezão. Dá uma risada aqui um pouco. E agora, como é que eu vou salvar aquela... Já da manha ali. E aí, Cezão. Nossa senhora. O tanto de bicho morrendo ali. E aí, Cezão. Galera, de bem de enquanto eu dou uma olhada nos comentários. Porque aqui... Vou dar uma olhada nos comentários. É aquela risada para disfarçar o estresse. Você tá ligado, Cezão? Mas é gostoso sim, Felcar. Nossa, eu adoro Felcar do Cezão. Olha isso! Alguma coisa sorte de bicho de alguém que ajuda. Eu e também é a vida. Eu só vou pegar essa risada... Eu também vou pegar esseralho. Eu e a gente está no segundo mundo. Eu e a gente está no segundo mundo. O segundo mundo. Cara, por que você não desceu, velho? Você tá pulando ali, você não é saci, meu filho Nossa, é, pensei que eu já tava no papo Agora começou uma fase legal Que isso, pensei que tinha parede ali, gente Não tem, é vazado o negócio Oh, coisinha Oh Oh Nossa, pegou na parte Oh Uhul Cara, que joguinho Como que eu vou estilingar daquele jeito? Tenho certeza que eu já passei essa fase Já pode contratar já pra jogar profissionalmente Tô beleza, nossa Essa é a famosa frase, fase que te dá desespero Nossa, se dá pra ir por fora, por aqui Porque você precisa ir por dentro Imagina que eles iam facilitar tanto a vida da gente assim Olha, o desespero, gente Nossa 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 Olha, olha aquilo ali Não, sério Não, sério O cara que programou esse jogo era de malca vida Não é possível Não, sério Vai, olha aquilo ali Não, sério Vamos, tem que pegar todos os meus direitos Aqui, 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 aqui. Essa fase aqui Eu tenho que passar essa fase aqui Antes de terminar a live É um tomate Nossa, quase Sozinha do pão Tenho certeza que está em uma das fases Quando passeio aí É uma questão de estratégia Vocês pegam, vocês viram aqui E morrem, tá vendo? E morrem 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 Nossa Que desespero Que dá esse negócio aqui Nunca vou E morrem 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 E depois aí A turma fala Que Jogar video game Para desestressar Tá bom E aí A turma Olha isso Só a quantidade de bichos morreram. Vamos ver que fase de paramos aqui. Bem, paramos na 6 e ainda tem um tempinho, então vamos até a fase, parar na fase que eu parei de jogar com vocês. Dá uma pequena travadinha aqui, mas já está resolvido. Ah, esqueci de mostrar para vocês, está vendo? Aqui você vai abrindo personagens. Pronto, voltando. Aqui vocês vão abrindo personagens. O computador come assim mesmo galera, vai se acostumando. Tem hora que trava, tem hora que você não sabe onde está o mouse. Então é isso, então aqui você vai abrindo personagens conforme a quantidade de band-aid que você vai pegando. Eu já tenho esse daqui aberto. Só que eu gosto de jogar com Bitcoin. Então essa daqui foi a última fase que eu joguei, que eu passei. Vou passar ela com vocês aqui, daí encerramos a live. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E agora eu desbloqueei O personagem ali Bem, então Vamos Encerrar a live por hoje, né Muito obrigado, galera Muito obrigado pra quem ficou aqui assistindo Ao Jão, a minha esposa Ao Cezão, ao Thiago Muito obrigado mesmo, galera Até o próximo domingo com mais uma live Aqui do nosso canal E... fui! E aí 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 E aí